O Benfica, depois de já saber que o Sporting e o foco do Porto tinham vencido nesta jornada e também tendo em conta as circunstâncias, o adiamento da partida de ontem para hoje. Foi uma boa resposta, mas não nos guiamos por aí. Guiamos por ter que ganhar os jogos todos, por querer ganhar os jogos todos, independentemente do que se passa à nossa volta. A nossa preocupação é o que somos nós, aquilo que temos que fazer. E nesse sentido, os jogadores e a equipa foi fantástica na interpretação daquilo que era necessário. Era um jogo importante, porque era um adversário difícil, mas chegámos cá com uma exibição categórica, um resultado também categórico, a marcar claramente a nossa posição e a dizer que estamos presentes. E portanto, fiquei muito satisfeito pela atuação de toda a gente. Uma equipa muito bem organizada e muito disponível para o jogo. Quando assim as coisas tornam-se mais fáceis, nós fomos lá e os castornámos no mesmo, de facto muito mais fáceis. Depois de ontem o Nacional ter tido uma entrada forte, se bem que durante apenas aqueles sete minutos foram possíveis de jogar, era o objetivo do Benfica entrar forte no jogo de hoje? Era essa a estratégia? Era o objetivo de brindar os nossos adeptos, que é uma pena que hoje não tenham também lutado, mas a vida à segunda-feira não é fácil. Mas era importante já ontem brindar os nossos adeptos com uma boa exibição, com golos, ganhar o jogo. E isso viemos mentalizados desde ontem, naturalmente. E hoje foi uma pena não dar, como eu disse, os benfiquistas todos a assistir, porque era isso que queríamos. Mas o caminho era sempre este, que era desde o início do jogo, ir à procura do golo de uma forma incessante, não descansar nunca, meter um ritmo alto no jogo. Sabíamos que o caminho ia ficar cada vez mais, menos, menos em condições, mas tínhamos de ser fortes e muito intensos. Essa equipa fez um jogo, na minha perspectiva, muito bom. Sente que esta equipa do Benfica está a melhorar de jogo para jogo? Esta equipa tem vindo a trabalhar muito e bem. Temos vindo a fazer resultados muito positivos, hoje mais quatro golos, num campo fora, contra um adversário difícil, mas fere também poucos. E nesse sentido estamos satisfeitos. E vamos continuar o nosso trabalho, sabendo que ainda temos muito trabalho pela frente, mas sabendo que cada dia que passa, estamos melhores, cada dia que passa estamos mais consistentes, mais regulares também, e sempre com um caudal ofensivo muito grande e a fazer golos com muita facilidade. Um ponto de avança como o Jonas hoje, fraturar, marcar três golos, digamos que é mais fácil para o Benfica chegar aos objetivos que se propõe. Valorizando o Jonas, mas isso é relator falar da minha equipa, porque a equipa foi no seu todo muito forte, a equipa foi no seu todo muito trabalhadora e que permitiu depois que houvesse o tal atendedor especial que está lá para, no fundo, materializar aquilo que nós fazemos. Portanto, é evidente que os bons jogadores também nessas alturas aparecem, mas não quero é que isso ultrapasse o que quer que seja daquilo que é a valorização da minha equipa, que foi fantástica em quase todos os momentos do jogo. e só isso permitiu que os jogadores da frente fizessem golos.